Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Na terra como nos céus Dá-nos o pão de cada dia E perdoa as nossas dívidas Assim como nós aos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino É o poder E a glória pra sempre Amém 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 Amém